Olá, ouvintes! Estamos de volta para falar um pouco mais da história de Santa Bárbara do Oeste. Vamos voltar ao assunto cinemas em Santa Bárbara. Em outros programas já falamos que já no final do século XIX estava em construção o nosso primeiro teatro, o Iris Teatro, que ficava no centro da cidade, na rua Santa Bárbara, esquina com o General Osório. Ali foi o nosso primeiro teatro. Nossa, é um prédio pequenininho hoje, é uma loja, mas era pequeno porque a população era minúscula. E ali tinha os bailes de carnaval, existia uma arquibancada de cimento nas laterais, em que as mulheres e crianças assistiam os homens brincando o carnaval, porque só o homem podia brincar. E ali se travestidos de mulher, né? Então, aí que vem os homens se vestir de mulher. Isso já no século XIX, porque a mulher não era permitido, quase que a mulher fosse brincar o carnaval. E para ter graça, os homens se vestiam metade de mulher e outras de homem. Era aquela brincadeira. E ali também nós tivemos a inauguração do nosso primeiro cinema mudo. Então, o nosso cine central, o cine Iris, foi ali no centro. E assim, era um cinema que tinha um projetor. O primeiro projetor foi de slides, inclusive, passando, comunicando. Foi um sucesso. Nós nem tínhamos energia elétrica quando o cinema começou. A energia elétrica só chega em Santa Bárbara em maio de 1915. E o nosso cineminha continua mudando de donos, mudando de nomes. E ele vai até os anos de 1930, aí nos anos 30 e pouco, com uma brincadeira do nosso amigo falecido, João da Dita, que ele disse que ele trabalhava no cinema, mas ele passou por uma loja que tinha uma placa fechada. Ele mesmo contando que ele pegou a placa fechada e colocou na frente do cinema, na pendurada. E quando o dono do cinema, que morava em americana, chega e vê a placa escrita fechada, ele levou um susto, porque pensou que a prefeitura estava interditando o cinema. E ele já estava descontento com a situação, dos prejuízos e tudo mais. Então, fecha o cineminha. Isto porque já o Fredo Maluf e a Rosa Maluf estavam construindo na Rua 15 o Cine Teatro Santa Rosa. Então, nós vamos ter aqui a Pedra Fundamental lançada em maio de 1938. Ali, a Pedra Fundamental do Cine Santa Rosa. Mas vejam bem, o Cine Santa Rosa tinha uma super estrutura. Foi considerado uma das melhores salas de cinema do interior paulista. Os outros cinemas em Santa Bárbara, quase todos começaram com 30, não com 35 milímetros, que é um filme de qualidade, que é o Santa Rosa, mas com 16 milímetros. Que foi o caso do Cine da Usina Santa Bárbara, aqui da Vila Aparecida, dos irmãos Covolan, Cine Monte Castelo, na Avenida Monte Castelo, dos Cilos. Então, muitos filmes, nós tínhamos aí o Antônio Duarte, o Benite, gostavam de cinema, e gostavam de fazer filmes e passar, mas sempre trabalhando com o Super 8, com 8, com 16 milímetros. Já o Santa Rosa vem com uma Super 35 milímetros. Então, nós vamos ter a inauguração festiva em 12 de fevereiro de 1939. Então, nosso primeiro cinema, já por uma brincadeira, tinha fechado. E aí nós vamos receber a grande sala de cinema, graças ao Alfredo Maluf e à Rosa Maluf. Por isso ele se chamava Santa Rosa. Praticamente, o Alfredo Maluf queria construir um belo palacete, projetar filmes, e aproveitando a homenagear a sua esposa, e até porque lá tinha um belo palco. Nós tivemos muitas apresentações musicais. E pasmem, aí nos anos 60, o nosso rei Roberto Carlos, ainda sem fama, cantou aí no Cine Santa Rosa. Poucos sabem disso, mas Roberto Carlos esteve aqui, no Cine Santa Rosa. E depois de fecha, abre, e deteriorou-se muito o Santa Rosa nas suas projeções. O próprio Departamento de Esporte da Fundação Home conseguiu alugar vários filmes, e passando patinês para as crianças, sempre numa tentativa de ajudar o cinema, a projetar o cinema. Mas, em 1993, já não tendo mais condições, o cinema fechou-se em definitivo. Nós vamos ter, muitos anos depois, uma reforma do telhado completo pela Igreja Universal, e ali permaneceu o templo da Igreja Universal por muitos anos. E hoje o cinema está desativado. E o Codepasmo de Santa Bárbara está anunciando até o tombamento do prédio. Eu não sei se é uma boa medida, mas, de qualquer forma, vai manter-se o prédio em pé. Ou, pelo menos, vai manter-se um prédio sem sofrer alterações. Eu espero que, internamente, alguns investidores consigam fazer uma grande obra. E poderia ser até um teatro, mais um teatro, em Santa Bárbara, aqui no centro de nossa cidade. Mas, se é isso, só uma obra que a Prefeitura só poderia fazer. Então, eu comentei um pouquinho da inauguração do Santa Rosa, do fechamento, então, do Iris Teatro, foi fruto de uma brincadeira, até porque estava se anunciando a abertura do Santa Rosa, e ele não iria conseguir competir mesmo com a grande sala de projeção, que era o Cine Santa Rosa. Depois de muitos anos, então, desativados os nossos cinemas, nós vamos ter, através do Tivoli Shop, a abertura das novas salas de cinema. Então, já no estilo mais moderno, acabaram-se aqueles antigos folos, que os filmes vinham em 35 milímetros, em pesadas latas, tinha que ter carrinhos para ir buscar, quando vinha pelo trem, na estação. Era complicado. Hoje vem uma pequena mídia, porque é forma digital. Então, esse é um pouquinho mais da história dos nossos cinemas em Santa Bárbara, chamando bem a atenção do tombamento pelo codepasmo, talvez do salão, do prédio, do prédio do antigo Cine Santa Rosa, que teve sua pedra fundamental em maio de 1938, e a sua inauguração em 12 de fevereiro de 1939. marcou muito a história do cinema em Santa Bárbara, principalmente dos épicos dos filmes de Roma antiga, nos matineses aos domingos, e nos filmes do Mazzaropi. Por hoje é só. E até o próximo programa. Valeu, gente! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.